E aí Cuida, amigo, nós estamos no sítio de posse hoje, viu? Nós estamos por cá Cuida, Zanito Chama, rola o boi Valeu Aí está certo, você é o cara Cuida, cuida, meu primo Que hoje nós estamos aqui nas posse dos livinos Cuida que nós não paramos, menino Nós estamos por cá, viu? Cuida Valeu, boi Valeu, boi de novo De novo Carba macho da gota, menino Cuida, vevé Bora, vevé Desce que é tu, vevé Cuida, menino Aqui representando a barriguda, menino Cuida, cuida Cuida, galego Valeu de novo Valeu de novo Cuida grudado Representando a barriguda Aí está certo Você é caceteiro, né? Antes dos roqueiros, né? É Dia 26 Cuida, cuida E vai dar certo O esporte nós aqui, nós não pode parar Aqui a televisão aumentava Fã de Sarafim Tchau, tchau Tchau, tchau